E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje a primeira gameplay do ARC, tá galera? Aqui no meu Samsung S6 Edge, tá galera? O que eu fiz aqui galera, ó? Eu tive que dar uma mexida aqui nas configurações, eu vim aqui na ferramentinha aqui, ó Fui em vídeo e eu coloquei aqui nessa configuração aqui Vamos ver se vai rodar direito com a gravação, tá galera? Já produziu umas paradinhas aqui, tô com os itens legais aqui Só que eu não sei o que fazer com eles ainda, tá? Então a gente vai vendo aí de boa, tá amanhecendo o dia, beleza? Meu personagem, eu não sei se tem como modificar ele novamente, tá galera? Ele pula se você for colocando assim pra frente, ó Pô, bagulho top galera, top mesmo, ó Tem as pedrinhas aqui pra gente pegar aqui no chão aqui, ó Pega a pedrinha aí, beleza, show Vamos ver aqui Galera, brota o like aí, eu quero ver se vocês vão estar fechadão com o tubarão nessa série aí, beleza? Que eu estava esperando demais esse jogo, tava boladão, tristão que eu não tava conseguindo jogar ele Mas agora tá top galera E aqui na mãozinha aqui, ó, vocês trocam aqui, ó Vai, não vai não? Cadê? Deixa eu, deixa eu aqui na mochila aqui Acho que eu tenho que colocar aqui, ó Use Beleza, aí tu bota aqui na mãozinha aqui e muda, ó Tá vendo? Aqui, ó Na direita aqui, ó, show de bola Ah, moleque, tá bonito Aqui, ó, você passa pro lado aqui, ó Tem as paradinhas aqui, ó Vamos colocar isso aqui, ó Aí você bota em primeira pessoa, beleza? Eu não curto muito jogo de primeira pessoa Eu prefiro jogos de... Tá vendo aí, ó Eu fico meio perdido aqui, galera Então eu vou botar terceira pessoa, tá? Vamos voltar aqui, ó, pra terceira pessoa aqui Show de bola, tá bonito aqui, ó Vamos ver o que a gente vai fazendo aqui nesse jogo aqui, ó Tem a mochila aqui Deixa eu abrir pra vocês aqui a parte do inventário aqui, ó Nós estamos com 59 aí de fome Vamos ter que comer umas paradinhas ali, galera Tá vendo aí, ó Tem a paradinha... Na verdade, de... Food, cara, 29 Vamos ver o que a gente consegue comer aqui Se a gente consegue comer essa paradinha aqui, ó Cadê? Vamos ver aqui, ó Beleza É isso aqui, será? Vamos ver Ah, é isso aqui mesmo, galera, ó Vamos comendo aqui, ó Vamos ver agora como é que ele ficou Vamos ver como é que ele ficou aqui Vamos passar pro lado aqui Não, é isso aqui, é aqui, galera, ó Foi pra 35 Ah, então tá maneiro, ó Você vai passando pro lado, galera Vai mudando os inventários aqui, tá, galera? Vamos comer essa outra amarelinha aqui, ó Vamos ver quanto ele ficou agora Só passar pro lado aqui, ó Haha, moleque Já ficou com 59, cara Ficou com 50, aliás Show de bola Aqui tem um leve up aqui Vamos ver o que é isso aqui, galera E, ó lá Subimos de level, tá, galera? Tem que ficar clicando ali Mas como é que o puro 2 não apareceu? Isso que eu não entendi, tá, galera? Tem as paradas de craftar aqui? Alguma coisa pra craftar? Tem uns 20 pontos aqui, né? Sei lá Não aparece nada pra craftar aqui, não Beleza? Vamos ver o que é isso aqui Ah, isso aqui é a loja, tá, galera? Tem loja aqui no jogo também Tem essa paradinha aqui, né? Tem aquelas paradinhas ali pra você ganhar É tipo propaganda, tá, galera? Tipo propaganda aqui Isso aqui seria o que isso aqui? Vamos mudar aqui pra ver Entendi nada ali, ó Aqui tem 20 aqui, ó Ah, aqui tem 20 Vamos ver aqui Vamos clicar aqui, ó, beleza? Ah, aqui Você desbloqueia aqui, galera Desbloqueia uma paradinha aqui, ó Dá pra desbloquear o 4 aqui, ó? Vamos ver o 4 Vamos ver aqui, ó Ah, moleque Um porretão bolado aqui, ó Isso aqui eu não sei o que é Vamos desbloqueando Tudo bem direito aqui, ó Machadinho, galera Pra desbloquear Show Dá pra desbloquear a lança? Não dá A gente tem que ir desbloqueando Que libera, né, galera? Vamos desbloquear aqui a roupa Que o começo é de cueca, né, galera? O começo é de cueca Show de bola Vai deixando no comentário Que tá conseguindo jogar aí, galera Quem tá conseguindo jogar aí Deixando o comentário aí, beleza? Vamos lá Vamos pegando as paradas todas aqui, ó Show Tá bonito Vamos dar um mergulho ali, galera? Vamos dar um mergulho naquela piscina ali Ó Vai passando assim Ele vai pulando, ó, galera Ih, olha lá Tem uma ilha lá, galera Vamos ver Vamos tentar chegar naquela ilhazinha ali É uma ilha É uma pedra lá no meio do mar, lá Vamos lá Vamos lá Ih, olha lá Dá pra ir pelo fundo Cadê? Isso, moleque Vamos ver Vai Afunda aí Olha isso Como é que faz pra ir pelo fundo? Aí aparece uma barrinha ali, viu, galera? Aparece uma barrinha ali, ó Olha isso Caraca, muito massa, galera Muito massa Muito massa mesmo Vocês viram na pedra aqui, ó Tomam na pedra aqui Boladão Ah, moleque Beleza Show de bola Olha isso O jogo tá escuro ainda Porque O que é aquilo lá? É guerra? Vamos ver, galera Vamos ver Tinha que dar pra dar um zoom aqui, né? Caraca Top demais a água, galera Tá top E olha que eu não tô no máximo, hein? Não tô na resolução máxima Beleza Eu queria mudar meu personagem, cara Queria mudar meu personagem Deixa no comentário aí Como é que a gente faz pra mudar o personagem, galera Beleza? Aí tubarão Ficou meio... Beleza Show Ué, aqui tem as frutinhas aqui O que é isso? Hum... Vai comendo aqui as paradas aqui, ó Vamos pegar essa pedra aqui Cadê? Pegamos Show Acho que tem que clicar duas vezes, galera Pedra é muito importante tá no jogo, tá? Eu estive vendo aqui que a pedra é muito importante Beleza, beleza Pega aí, ó Ah, pensei que não ia pegar Pega elas aí Beleza Show O bom é que você não precisa ficar pertinho dela, né, galera? Não precisa ficar pertinho dela, tá? Ah, moleque Vamos ver aí, hein, galera Nossa primeira gameplayzinha aí Vamos aqui no inventário aqui Porque... Ah... Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu ver aqui Dá pra jogar pra cá? Que isso? Tem uma paradinha aqui, ó Ah, tá Usei ela, beleza Usei a picareta Vamos ver se a gente consegue... Quer ver? Vamos ver o craft aqui, galera Olha lá As paradas que eu craftei aqui, galera Vamos ver aqui o machadinho aqui, ó Ah, gato Tô craftando o machadinho aqui, beleza Vamos craftar uma roupazinha aqui, ó Show Quer ver? Vamos ver se dá pra fazer Dá pra fazer a roupa também, ó, galera, ó Dá pra fazer as paradas da hora Vamos ver Tô craftando a porra toda, galera Tô craftando tudo aqui Que tem direito aqui Vamos ver... Vamos ver a... O porrete, o porrete, galera Essa paradinha aqui Essa setinha aqui embaixo Que eu não sei pra que que é, galera Não sei pra que que é, ó Tá vendo? Beleza Vamos ver aqui, ó Nosso inventário aqui Como é que ficou essa parada aqui, ó Vamos colocar use aqui nisso Beleza Porra Beleza Aí troca aqui Ah, mas o problema, galera Que só dá pra escolher dois, né Esse que é o grande detalhe Como é que eu... Deixa eu ver se... Como é que eu jogo pra cá Não consigo jogar pra cá Eu queria jogar pra esse quadrado aqui, cara Quer ver? Ah, só clicando duas vezes, galera, ó Show Vamos equipar aqui nosso personagem Ah, moleque Tá ficando louco, malandro Tá ficando top Vamos equipar aqui Show Olha isso Porra, moleque Ficou boladão, cara Boladão mesmo Cadê? Vamos ver aqui Cadê? Vamos... Vamos voltar aqui, galera Pra gente poder ver se... A gente consegue colocar... O machadinho, né, galera Vamos botar o... Usar o machadinho aqui, ó Beleza Show de bola Vamos lá Vamos quebrar aqui, ó Nossa, aqui não dá pra quebrar, não De repente eu já quebrei, né Tem uma árvore ali, galera Vamos ver aquela árvore ali Show de bola Beleza O personagem tá meio zoado aqui, hein, galera Vamos ver Ué, não tá... Não tá batendo? Ah, tá batendo Que... Ah, não O bicho tá morrendo... Tá me matando aqui, galera Mete o pé Caraca, compadre Vou morrer na primeira Que porra de bicho é esse, malandro? Que isso? Mete o pé Caraca, mete o pé, tuba Ah, 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 moleque Quase que eu morri aqui, galera Vamos pra água Deixa ele vir Vem Toma Ih, não dá pra... Ah, moleque Que porra de dinossauro é esse? Ih, apa, que esse dinossauro aqui é boladão, galera Pra água, tuba Caraca A minha... Escureceu tudo, galera Escureceu tudo Na água ele não vem, não Ou ele vem? Caraca, ele vem na água, galera Mete o pé, tuba Ah, 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 moleque Vou morrer, galera Caraca, ele tá aqui na água Que safado, galera Corre, tuba Corre, tuba Caraca, malandro Aí Que pilantra Não dá pra encarar ele, não, galera Não dá pra encarar ele, não Vamos ver se de repente ele... Correndo dele aí Ele vê os outros dinossauros lá E deixa o tuba em paz Será que a gente consegue subir numa pedra dessa daí, galera? Já era Escureceu tudo aqui, hein, galera Ficou zoado Vai matar o tuba, malandro Na primeira aí Matou o tubarão Puts, grilo Que safado, galera Olha aí Que isso, malandro Quem sabe o nome desse dinossauro aí Deixa no comentário aí Vamos ver aí O que a gente faz aqui, galera Vamos ver aqui, ó Vamos apertar aqui, ó Dá pra apertar? Vamos ver aqui Aperta aqui pra gente ver aqui, ó Se dá pra... Pera aí Acho que morri aqui no mesmo lugar, será? Eu acho que... Ou começou do zero, galera? Vamos ver aqui se começou do zero Pô, começou do zero É, eu tô no level 3 Tem essas paradas aqui Que é isso aqui? Vamos clicando aqui pra gente ver aqui, ó Vamos ver a parte do craftzinho aí Vamos passando aqui pra gente ver É, galera Vamos ver aqui a nossa mochila aqui Nossa mochila, pá Cara, eu perdi tudo que tinha, galera Perdi tudo que tinha Então a gente tem que ficar É... Esperto aí, galera Então tudo que tava na nossa mochila ali Nós perdemos, na verdade, né? O que a gente consegue carregar Valeu? Galera, primeira gameplay aí Eu espero que vocês tenham gostado aí A qualidade ainda não está 100%, valeu? Mais uma hora vai ficar Porque eles estão ajeitando o jogo Valeu? Tamo junto, abração Fui